Vocês pediram, vocês clamaram e aqui está Ah, vamos lá, lutar contra o Flowey, se eu tomar dano esse vídeo acaba Esse vídeo vai ter o quê? 10 segundos E eu estou aqui desde o começo, por quê? Porque, pra dar uma enchida de linguiça no vídeo, porque É, é muito difícil essa luta dele, difícil de não tomar dano Até que dá pra passar algumas partes sem tomar dano e tal, mas Cara, esse é um dos personagens mais impossíveis de você fazer no hit No jogo Acho que é tipo, é uma chance em 6 mil, se eu não me engano E nessa única chance você tem que passar tudo sem tomar dano Então, cara, é muito difícil mesmo Acho que dá até pra fazer em segmento, tipo, segmento 1 e segmento 2 Mas tipo, fazer do começo ao fim no hit é quase impossível Eu não sei quantas pessoas já conseguiram, eu acho que quase nenhuma Deve ter sido uma ou outra Então se algum amiguinho seu falar que ele já conseguiu fazer o Omega Omega Fly no hit, ele é um mentiroso Pode, pode, pode ter certeza Mas enfim, vocês pediram, porque vocês sabem que eu vou me ferrar Vocês sabem que eu não vou conseguir passar E essa é graça, se eu tomar dano no vídeo acaba É isso aí, mano, esse é o meme E, mano, o Floyd fala muito aqui no começo Eu tinha, tipo, me esquecido E é um saco E é isso, eu continuo recomendando lutas que vocês queiram aí nos comentários Não esquece de deixar o seu like E é isso aí Vamos ver E se inscreve também no canal pra próximos vídeos Tanto desse aqui de desafio Tanto pra outros vídeos que eu não tenho no canal E agora começa Nossa, se eu sobrevivi aqui mais de 10 segundos Na moral, parabéns pra mim E, ué, eu tô com o modo debug Ih, eu tinha esquecido, mano Eu cliquei no nerteu errado Não tem problema, não Vai ser um pouco incômodo, vai ser Mas, enfim E, claro, eu não tenho nem a luta dele Até porque Não tenho nem saco de ficar treinando ele Porque nem vale a pena eu lutei tanto com ele E, tipo Não tem pra que muito Vamos lá Não tô me dando nessa primeira parte Vamos avançar já Nossa 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 Nossa